bom dia boa tarde boa noite rapaziada tudo bom com vocês olha só essa motoca aí tá essa é a pcx deluxe 2017 moto tá linda cara desse jeito dela que ela tá muito show acabei de montar ela acabei de ativar ela tá tudo perfeito painelzinho é bem filé pesca alerta dela o led né moto tá um espetáculo mesmo essa moto a moto tá linda cara pcx deluxe dessa cor marrom ficou muito louca velho eu gostei pra caramba eu sou um grande fã da pcx né desde quando lançou a primeira até essa sempre fui um grande fã dessa moto eu falo muito pra minha esposa um dia que eu tiver uma moto de alta cilindrada a moto que eu vou usar para o meu dia a dia vai ser uma pcx a traseira dela todo de led o cara é muito show muito linda linda mesmo essa moto é um espetáculo que que vocês acharam da moto? essa moto aqui pro dia a dia meu irmão não tem melhor eu acho que é uma das melhores motos que existe pro dia a dia essa daqui a moto vem com o freio cbs espetáculo espetáculo tem nem o que falar dessa moto né cara é uma moto ela em si ela já é linda né esse banco marrom com essa cor marrom escuro com marrom mais claro porra ficou muito top ficou linda né é a moto é a moto é a moto então é isso aí rapaziada mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado se gostou dá aquele joinha dá aquele likezinho pra gente se inscreve no canal pra fortalecer peço que deus abençoe cada um de vocês muita paz muita harmonia muito amor no coração e até o próximo vídeo valeu um forte abraço e é nóis